Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu, hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo Amadas ovelhinhas, Deus abençoe vocês poderosamente Que o Senhor derrame sobre a sua vida, a sua família, as ricas bênçãos dos céus Hoje dia 14, quinta-feira Pastora Jocenete, bom dia Pai do Senhor Bom dia Pai do Senhor Pastor, bom dia Família Pão da Vida Bom dia, bom dia e diga Senhor obrigada Jesus por mais um dia Uma quinta-feira abençoada na presença desse Pai maravilhoso Bom dia, bom dia, bom dia Ontem nós tivemos um culto abençoado na quarta-feira profética, não foi? Verdade Culto alegre, os irmãos que acompanharam Culto festivo lindo, 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 lindo Festivo, verdade, com a consagração dos pastores Alain e Daiane Lá de Diaçu e Nova Esperança e o pastor Aldri, pastora Gemima dos Jardins Que alegria, foi uma festa linda para Jesus, né? Queridos amados, hoje nós vamos falar sobre desânimo Vamos ver a palavra de Deus falando sobre desânimo Com certeza essa palavra vai falar o seu coração Vamos entrar na mensagem porque Deus tem uma palavra para a sua vida Aleluia E essa palavra com certeza vai de encontro a muitos corações O desânimo pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração Do nosso coração de mudarmos de atitude diante das circunstâncias da vida O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós enfrentamos as coisas difíceis da vida Temos que colocar Deus à frente Temos que seguir o exemplo de Davi Lá diante do gigante Golias Davi não viu o tamanho da espada, o tamanho da lança Ele não viu o tamanho do gigante Ele viu o poder do seu Deus quando disse Tu vens a mim com espada e lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel As dificuldades da vida às vezes pressionam tanto Que pode até nos deixar sem fôlego O desânimo é algo assim Que às vezes tira a nossa alegria Nos deixa prostrados, tristes, abatidos Sem ânimo para lutar Temos que ter a plena e absoluta certeza Do controle de Deus sobre nossas vidas Porque nós precisamos em primeiro lugar Fazer uma avaliação O que é que está tirando a minha alegria de viver É uma situação que eu não consigo resolver? É Então isso é coisa para Jesus Quando é uma situação que nós não conseguimos resolver Amor, a gente tem que apelar para o Senhor É verdade Porque quando apelamos para o Senhor Deus chega com a providência e vai nos socorrer Os obstáculos da vida, as dificuldades da vida Tudo isso podem ser vencidos se Deus está à frente É verdade Quando você coloca Deus à frente Tudo vai se resolver E Deus sabe resolver a coisa Você está desanimado aí? Parece que as coisas não estão avançando na sua vida Parece que nada muda Talvez não seja você Mas talvez você conheça alguém que está precisando de ânimo De ter uma injeção de ânimo E a forma mais certa para adquirirmos ânimo É exatamente no buscar na palavra de Deus A história bíblica de pessoas que venceram as lutas da vida Olha 2 Coríntios capítulo 4 no versículo 18 Veja o que diz a palavra De todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Você está vendo essa palavra? Está dizendo que de todos os lados nós somos oprimidos, pressionados Mas nem assim ficamos desanimados Por que não? Porque é um ânimo no nosso coração Da providência do nosso Deus para resolver a situação Ficamos às vezes surpresos com coisas que acontecem que nós não esperamos E você meu amado irmão, querida irmã que está nos ouvindo Você sabe disso Que às vezes nós somos pegos de surpresa É aquele momento que alguém que você ama te decepciona E você fala Mas fulano? Mas nem por isso ficamos desesperados Porque temos uma palavra de Deus que diz Que todos podem nos abandonar Mas Ele, Deus, jamais 2 Coríntios capítulo 1 versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por tribulação Ou seja, Deus me consola Aleluia Consola, para que? Para que eu console outros irmãos Verdade Tudo que se refere a Deus é você recebendo bênção e distribuindo as bênçãos Verdade O Espírito Santo é o nosso consolador Mas nós temos que consolar os que tem o Espírito Santo E principalmente os que não tem Quem é que não tem o Espírito Santo? Quem não é crente Muitas vezes as pessoas que estão enfrentando dificuldades na vida Não são crentes, não conhecem o nosso Deus Não sabem do que nós somos privilegiados Por termos a direção de Deus em nossas vidas E essas pessoas estão precisando serem consolados E aí nós vamos fazer o que? Vamos consolá-la com a poderosa palavra de Deus Porque a nossa esperança é Deus Veja o que o salmista Davi diz no Salmo 40 do versículo 1, 2 e 3 Depositei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim E ouvi o grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Aleluia Aleluia Essa é a parte final Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Muitas vezes a minha luta A sua luta A luta da pastora Jossanete É exatamente para Deus mostrar Que Ele é Deus em nossas vidas Verdade Meu Deus Quantas vezes A gente pega o exemplo de outros irmãos Para nossa vida Poxa Deus fez isso na vida do irmão fulano Vai fazer na minha também E isso gera em nosso coração Uma esperança Uma satisfação Uma alegria De servirmos a um Deus maravilhoso Um Deus que não despreza Aqueles que estão diante dEle Aqueles que tem a direção dEle Veja o Salmo 34 no versículo 17 Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra de toda a tribulação Quando a Bíblia diz os justos Deus está dizendo Os justificados Os banhados Os absorvidos Os perdoados pelo sangue de Jesus Eles clamam Elas clamam O Senhor ouve E livra de todas as tribulações Olha que palavra poderosa Meu Deus Deus é tremendo Deus é maravilhoso E Deus nos guarda Muitas vezes a maior tribulação Que nós enfrentamos São as tentações É o maligno nos tentando Para nos tirar da presença de Deus Aleluia Mas olha o que diz Segundo a Tessalonicenses 3,3 Mas o Senhor é fiel Ele os fortalecerá E os guardará Do maligno Guardará do maligno Aleluia Porque as tentações Do inimigo São terríveis Ele sabe o meu ponto fraco O seu ponto fraco E é exatamente aí Que ele vai atacar É exatamente aí Que ele vai fazer E ele é covarde Ele vem te ferir Vem ferir a você A sua alma Para te tirar da presença de Deus Não consegue Porque você está firme Está blindado no Espírito Santo Ele vai atrás de alguém Próximo a você Alguém que você ama Que não está na presença de Deus Ou está fraco na fé Para tentar atingir essa pessoa Porque quando ele atinge Alguém que nós amamos A intenção dele É exatamente nos enfraquecer Nos entristecer E colocar dúvidas Na nossa fé É aí onde nós temos Que nos levantar em oração Em jejum E entregarmos para Deus Para Deus fazer O que precisa ser feito Blindar os nossos entes queridos Também Olha o que diz O salmista No salmo 42 11 Por que você está assim Tão triste A minha alma Por que está assim Tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus Aleluia Que salmo maravilhoso Que salmo abençoado A minha alma está triste Mas eu tenho Deus Por que você está triste Minha alma Aleluia Nós temos um Deus Um Deus poderoso Que nos guarda Que nos livra Que nos abençoa Não é verdade? É verdade Um Deus que nós buscamos Ele e Ele responde Um Deus que a sua mão Não está encolhida Nem o seu ouvido agravado Para que não possa nos socorrer A palavra diz Um Deus que se inclina Para ouvir a nossa oração Olha que coisa belíssima Deus inclinando os ouvidos Para ouvir a minha você Meu amado irmão Minha querida irmã Para nós falarmos com Ele E pedirmos a Ele A direção das nossas vidas Esse é o nosso Deus É o Deus que olha para nós Com o olhar de misericórdia E chegou a hora Da gente falar com Ele Nessa oração Aleluia Chegou a hora de nós Conversarmos com Ele Entregarmos para Ele Tudo aquilo que estamos passando Sim Quando entregamos a Deus As nossas vidas As vidas Dos nossos filhos Dos nossos entes queridos Do nosso cônjuge Os nossos negócios Ele vai prover Tudo aquilo que estamos precisando Vamos orar Nesta oração da manhã Vamos orar Porque quando oramos Estamos falando com Deus Oh glória a Deus Santo Deus Eterno e poderoso Pai Senhor nós estamos aqui Diante de Ti Deus Os nossos pensamentos Estão Senhor No Teu Santo Espírito No Pai No Filho Senhor Nossos corações Estão voltados Para as Suas promessas Para o que o Senhor Tem nos garantido O nosso olhar Está posto em Ti Deus Porque o Senhor É Aquele que nos sustenta E nós queremos Agora orar Pelos enfermos Pelos doentes Por aqueles Que tem sofrido Queremos orar Deus Por aqueles Que tem problemas De coração Aqueles Deus Que vem sentindo Dor no coração Não somente Provocado Senhor Pelo entupimento Das veias Mas também Pelas angústias Sofridas Pai Cuida do nosso coração Deus Cuida Deus De cada um De nós Estende a Tua mão Santa Deus Sobre nossas vidas Pai Nós queremos Orar pelos Pés seguidos Para que o Senhor Dê a proteção Dos Teus anjos Como está prometido Na Tua palavra Queremos orar Por aqueles Que estão nos Leitos hospitalares Aguardando cirurgia Temendo o Senhor Não voltar Mas Tu és o Deus Que entra na sala De cirurgia E faz a cirurgia Tu és o Deus Que está nas mãos Dos médicos Queremos orar Por aqueles Que estão com câncer Com alguma doença Senhor Que não tem cura Mas Tu és o Deus Que muda o diagnóstico Tu és o Deus Que põe um ponto final Na enfermidade E começa a escrever Uma nova história Para o Teu povo Por isso Paizinho Querido Deus Amado Nós estamos aqui Clamando E pedindo A Tua provisão A Tua providência Deus Nós estamos aqui Pedindo por aqueles Que estão doentes Da alma Aqueles que sofrem De depressão Deus Aqueles que sofrem Sentindo perseguição Aqueles que sofrem O mal do pânico Deus O mal da ansiedade Aqueles que não Encontra paz No seu coração Estamos pedindo Estamos pedindo aqui Deus Que o Senhor Aquieta Aquieta a alma Calma o vento E as tempestades Da vida Dos Teus filhos E filhas Porque só o Senhor Tem um poder Para fazer isso Derrama do Teu Santo Espírito Sobre a vida Do Teu povo Deus Pai Visita os desempregados Os empresários Os comerciantes Teus filhos E filhas Que estão ganhando pouco Que não sabem o que fazer Com tão pouco Para pagar muito Pai Mas Deus A Tua palavra diz Que Tu és o Deus Da multiplicação Tu és o Deus Que faz o pouco Virar muito Por isso que nós Estamos aqui pedindo Multiplica na vida Dos Teus filhos E filhas Pai Estende a Tua mão Santa Soberana E poderosa E multiplica Deus Porque Tu és o Deus Que tudo pode Tu és o Deus Grande Senhor Sim Pai Fala ao coração Do esposo E da esposa Que os laços Matrimoniais São Teus Que a família É Tua É Teu projeto Principal Para que o esposo Ame Sua esposa Para que a sua esposa Ame Seu esposo Respeite Deus E dê o amor Que todos precisam Para ser felizes Que os pais Ame Seus filhos Filhos Seus pais Os netos Ame Seus avós Os sobrinhos Ame Seus tios Os primos Ame Seus primos E primas Pai Que haja união Familiar Que a harmonia Que foi quebrada Deus Seja restaurada Pelo poder Do sangue De Jesus E do nome Do Senhor Jesus Cristo Abençoa Deus Todas as famílias Que nos acompanham Estende a Tua mão Deus E abençoa Pai Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Faz a Tua obra Avançar Atende as petições Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Esta obra Do Teu coração E abre as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar a Tua obra É isso que pedimos Meu Paizinho E agradecemos No nome Do Teu Filho Amado Jesus Amém Amém Queridos Aleluia Daqui a pouco Vamos estar de volta Com o culto no ar Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família Deus encha Você de paz De saúde Inscreva-se Aqui no canal Nos ajude A fazer a obra De Deus E você será recompensado Deixe nos comentários Mande para o calceta Seu nome E o nome da sua família Para a gente levar Para as três caravanas De Israel Um em junho Outra em novembro Deste ano E outra em junho Do ano que vem Eu A pastora Jossanete Minha pletinha Nós vamos estar Com 60 pessoas Na caravana de junho Em nome de Jesus O Senhor vai permitir Para a gente ir Em nome de Jesus E vamos estar orando Por todos vocês Não vai lhe custar nada O trabalho que você vai ter É de mandar O WhatsApp Para os números Que estão aqui Debaixo do vídeo Lá embaixo Tem os números Do calceta Mande para o WhatsApp O nome da sua família O nome do seu pai Sua mãe De seus irmãos A esposa Manda do esposo Dos filhos Da mãe Do pai Nós colocamos nos cadernos E vamos levar Para Israel E nos lugares Mais sagrados Do mundo Vamos estar orando Por você E pela sua família Tá bom Um beijo Nas nossas ovelhinhas Fiquem da paz Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do ar Em nome de Jesus Amém Bom dia Bom dia Deus abençoe Bom dia com Jesus É sim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto